A gente começa falando dos impactos da chuva, né, que desde o mês passado vem castigando Santa Catarina. Agora o governo estadual anunciou a segunda etapa do programa Recupera SCC justamente para reconstruir as cidades atingidas aqui no estado. Moisés, tu quer conversa conosco? Porque no total, quanto é que deve ser destinado aos municípios, Moisés? Bom dia, bem-vindo. Oi, Lucas, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, se por aí começou bonito o clima hoje aqui no Médio Vale de Itajaí, tá meio fechado o tempo, meio carrancudo, céu nublado, enfim, tomara que esse sol daí venha pra cá também. Mas falando dessa segunda etapa do Recupera SC, serão 150 milhões de reais anunciados, então, pelo governo do estado aqui pra recuperar, né, todas as regiões atingidas nesta segunda etapa, né, sendo que 55% desse valor tem como fonte de repasse o próprio executivo, o governo de Santa Catarina e os outros 45%, então, vem dos outros poderes. Os recursos serão destinados justamente pra reconstrução aí das estruturas públicas danificadas, a reconstrução das estradas e pra compra de equipamentos pra ajudar em todo esse processo de reconstrução do estado de Santa Catarina. Em 60 dias, olha só, 70% dos municípios catarinenses foram atingidos pelas chuvas, o que corresponde a 209 cidades. 195 prefeituras decretaram situação de emergência e outras 14 em estado de calamidade pública. Vamos acompanhar, então, o que disse o governador Jorginho Melo aqui de Santa Catarina a respeito dessa segunda etapa do programa Recupera SC. O poder legislativo e todos os poderes nunca faltaram. Agora, de novo, estão entregando recursos pra que a gente consiga atender os prefeitos e as demandas que o estado tem, que são muito grandes. Então, como é dinheiro público, dinheiro dos poderes, nada mais nobre do que a gente juntar todas as sobras, todas as possibilidades e destinar os municípios que é onde está precisando pra socorrer as pessoas. Olha, na agricultura, então, essa segunda etapa do Recupera SC vai investir cerca de 120 milhões de reais. Com o aporte, então, o governo de Santa Catarina já vai viabilizar cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais justamente para ações em linhas de crédito para os produtores rurais aqui do estado. O prejuízo no setor do agronegócio, estimado pela EPAGRE, pela Secretaria de Agricultura do estado, chegou a cerca de 3 bilhões de reais até o momento. Somado, então, as duas etapas do programa Recupera SC, anunciadas em outubro e também em novembro, irão injetar cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais na recuperação da economia do estado de Santa Catarina. O governo também anunciou nova rodada de autorizações das transferências especiais voluntárias para os municípios catarinenses. Serão feitos mais 302 pagamentos para 138 prefeituras. O repasse aí que totaliza 453 milhões e 700 mil reais. Ou seja, aos poucos vem chegando esse dinheiro porque o prejuízo aqui no estado foi muito grande. 195 municípios aí decretando situação de emergência, mais 14 de calamidade pública. Ou seja, tem muito trabalho para recuperar o nosso estado. Marta e Lucas.